E aí, tá querendo comprar seu carro zero quilômetro? Que bom, hein? Chegou no lugar certo, tem muita oferta aqui na Romer. E ainda com a garancia do menor preço. Procurou o zero quilômetro, encontrou na Romer. Vamos lá, Fiesta. Supercharge, com direção hidráulica, vidro elétrico, mais trava elétrica, por apenas R$ 23.800 e pé de pintura você não paga aqui. Aqui você tem opção de pagar com 20% de entrada em 3 vezes. Facilitado em 3 vezes e avaliação do seu veículo aqui lá. Desprezo com as vendas pago e desprezo final. A Romer paga na média. Seu veículo usado no zero quilômetro é a menor diferença de São Paulo. Aqui na Avenida Zoratário 3656. 3656 no Parque São Lucas e o telefone 6911 6777 Romer. Quero que a obra está aqui, gente. Vem.